E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e o vídeo de hoje é a volta do quadro Desvendando Autores. Eu vou explicar aqui algumas polêmicas, embora sim. O objetivo desse quadro não é necessariamente falar de polêmica, tá? É falar de biografia de autor também, trazer algumas informações que eu sei que muitos fãs já sabem, né, os fãs desses autores, mas tem um monte de gente que me acompanha aqui no canal que não é fã dos autores que eu falo aqui nesse quadro sempre. Então, traz aí algumas informações. Eu mesmo descobri um monte de coisa preparando esse vídeo. Tem polêmica, tem polêmica. Então, a gente vai falar de polêmica, mas a gente vai falar de outras coisas também, beleza? E a escolhida do dia, como vocês já viram no título do vídeo, é Cassandra Clare. Isso mesmo. Não podia deixar de fazer um vídeo de Cassandra Clare, porque a gente tá falando aqui de muitos autores conhecidos. A gente já falou de Sarah J. Maas, a gente já falou da Jamie Maguire, que não é tão conhecida assim, mas teve muita polêmica. A gente falou do AJ Finn, que ficou muito famoso aí nos últimos três anos, por causa do Dia Mulher na Janela. E hoje a gente vai falar de Cassandra Clare. Ela que é uma das grandes rainhas da fantasia jovem, e que eu sei que muita gente aqui gosta. Eu já fiz muito vídeo de Cassandra Clare. Eu já li nove livros da Cassandra... Nove livros dos que ela escreveu de Instrumentos Mortais, porque eu li também o Magisterium lá, o primeiro. Então, eu li já dez livros que a Cassandra Clare escreveu. Então, eu tenho propriedade pra vir falar da autora aqui no meu canal, não é mesmo? Então, calma, você que é muito fã da autora, primeiro, como eu já falei, essa informação pode ser inútil pra você. Mas, ouve com carinho, tá? Aqui, o que eu vou falar pra vocês, não é necessariamente as minhas opiniões. O que eu vou falar pra vocês são coisas que aconteceram envolvendo o autor por aí, pela internet, etc, etc, tá? Eu já fiz, como eu já falei, de alguns outros autores. Eu vou deixar os links aqui embaixo. O da Sarah GMS pode pular. Porque a gente pode esquecer todo esse drama que foi. Vamos focar no que interessa, né? Vamos focar nos últimos dois e vamos focar nesse aqui agora, beleza? Mas, antes da gente começar a falar, por favor, se inscreve no canal que me ajuda muito. Rumo aos 200 mil. Preciso fazer esse canal chegando aos 200 mil inscritos. Então, me ajuda muito se você se inscrever. Olha sempre se você tá inscrito, porque, às vezes, o YouTube desinscreve as pessoas, assim, aleatoriamente, tá? Então, olha se você tá inscrito no canal ainda. E se você tiver amigos, parentes, qualquer pessoa que goste do YouTube, que goste de livro, por favor, indica esse canal, tá? Me ajuda muito. Eu preciso da ajuda de vocês. Inclusive, me siga também nas redes sociais. Eu tô no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Telegram. Tô em tudo quanto é lugar. Todos os links estão na descrição aqui do vídeo. Lá eu posto coisas sobre a vida. Mas eu posto também muito sobre livro, eu posto sobre promoção. Então, não deixa de me seguir nas redes sociais. Inclusive, se você puder também postar nas redes sociais quando tiver vídeo novo do canal, dar retweet, compartilhar nos seus stories e tal. Ajuda muito o crescimento do canal, beleza? E se for comprar qualquer coisa, qualquer coisa no site da Amazon, não deixa de usar meu link, tá? Além disso, tem link do Submarino aqui embaixo também. Eu agora tenho o link do Submarino. Vocês não estão muito usando esse link. Então, quero ver se vocês vão continuar usando ou não. E o Submarino agora tá pagando, no livro, a comissão quase igual a da Amazon. Então, não deixa de usar sempre o link do canal que tá aqui na descrição. E também tá na bio do Twitter, na bio do Instagram. Só pegar lá e usar aí quando você for fazer compra, beleza? Ah, e na descrição do vídeo também, eu normalmente deixo o meu cupom de desconto lá do site da Editora Wish, tá? Você tem 5% de desconto usando o meu link e o meu cupom, que fica sempre na descrição do vídeo. Bom, vambora. Antes da gente falar da Cassandra Clare, eu tenho aqui uma divulgação pra fazer pra vocês. Que eu escolho muito a dedo as coisas que eu coloco aqui no canal. E hoje, eu vou trazer pra vocês uma dica que eu, assim, fiquei apaixonado quando eu recebi esse e-mail e quando eu comecei a conversar com os meninos. O pessoal do estúdio GGAC entrou em contato comigo pra divulgar um lançamento de um livro que eles vão fazer agora. Eles são um estúdio formado por jovens, nerds, leitores, que tão começando agora, mas que tem um potencial, gente, assim, uma visão de negócio muito legal. Vocês vão ver o que eu tô falando. Eles tão entrando no mercado editorial, trabalhando com financiamento coletivo. Essa é a nova tendência. A galera que tá chegando agora, entrando, principalmente os novos entrantes, tão vindo com essa coisa do financiamento coletivo. Que é uma ideia muito legal e que ajuda muito pra quem tá começando. E pra diversificar, pra gente ter cada vez mais editora publicando no Brasil. Eles têm atuado em dois segmentos agora, né? O segmento de originais, que foi o primeiro livro que eles publicaram. Que é o Sobreviver, que daqui a pouco eu falo um pouco melhor sobre ele. E agora eles tão começando no selo Essenciais, que eles vão publicar livros clássicos, mas em novas edições. E que não são edições só com capa bonita, dura, não. Tem muito mais coisa. A ideia é, além de uma capa bonita, ser uma edição exclusiva, ser uma edição de luxo, com ilustrações próprias, com tradução própria. Vão ter brindes que vão te fazer entender mais da história e curtir, guardar coisas que são relacionadas àquele livro ali que você tá lendo. E aí, por conta deles todos serem apaixonados por essa história, eles tiveram a ideia de começar com Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Eu fiquei apaixonado quando eu vi as fotos do que eles tão pretendendo fazer pra edição. Inclusive, vocês conseguem ver, eu vou deixar aqui na tela. Mas, inclusive, vocês podem ver mais detalhes lá no site do Catarse, no site do Financiamento Coletivo. Eles fizeram, gente, uma tradução direta do francês. Eles fizeram a tradução própria deles, direta do francês. Além de colocar várias notas de rodapé, que são contadas pelo ponto de vista de um dos personagens. Olha isso. Eles escreveram como se fosse um personagem do livro, contando, dando mais detalhes sobre aquela história. E os brindes são muito legais. Tem mapa em tecido, que eu amo, que não é mapa em papel, que amassa tudo. Tem cartão postal e você até consegue, né, comprar esse primeiro livro deles, que é o Sobreviver. Inclusive, o Sobreviver, quando ele foi publicado, ele bateu 400% da meta do Catarse. E é muito legal e por isso que eu tô mostrando ele aqui, embora a gente tá falando mais de Viagem ao Centro da Terra. Mas é importante pra vocês verem que saiu do papel. Aqui, tá vendo? Eles já fizeram um trabalho lindíssimo, capa dura, belíssimo por dentro, com ilustração, com tudo, sabe? Um livro tá super, super bonito. E ele é um livro-jogo, sabe? Ele é tipo um RPG. Eu já li um livro desses quando eu era adolescente. Nunca mais eu encontrei um livro desses na minha vida. E assim, você lê, começa com uma historinha. E depois você começa a tomar decisões. E aí ele vai falando assim, sei lá. Você quer fazer tal coisa, vai pro capítulo tal. Você quer fazer tal outra coisa, vai pro capítulo tal. E aí você vai pulando a história, indo por esses capítulos, tomando decisões. E pode ser que você se dê bem, pode ser que você não se dê tão bem assim. E o Viagem ao Centro da Terra já bateu a meta do Catarse. Então pode ficar tranquilo que vai rolar. Mas mesmo que não tivesse batido a meta, o Catarse é muito transparente nisso, né? Você chega no final do financiamento coletivo e não bate a meta, eles devolvem o seu dinheiro. E vida que segue. Então você não sai perdendo nunca. Mas já bateu a meta. Então se você colocar lá, você vai receber o seu livro com certeza. Mas eles querem ir além da meta. Porque eles querem desbloquear outras coisas pra deixar a edição cada vez melhor, mais rica, mais bonita. Mas vocês têm pouco tempo, gente. A campanha vai só até o dia 30 de julho. Então tem que correr logo pra conseguir comprar. E pra ajudar os meninos também, claro. Vai de R$50 até R$220, se você quiser. O pacote completão. Você pode ir do e-book até o pacote completão. Inclusive levando o Sobreviver. Que, né, obviamente eles fizeram a tiragem pro primeiro financiamento. E agora eles estão voltando pra quem quiser comprar os dois livros. E ter todos os livros do estúdio, né? Já de agora. Eu fiquei muito envolvido pela paixão dos meninos. Por essa história, por esse projeto. Assim, de uma maturidade, sabe? De um profissionalismo muito legal. Fiquei muito impressionado. E é por isso que eu decidi trazer aqui pra vocês. Fora que assim, gente. Eu nunca vi uma edição tão bonita desse livro. Eu nunca vi uma capa tão bonita. Eu nunca vi um trabalho gráfico tão bonito. E eu tô confiando muito nisso. E inclusive eu quero muito que eles mandem a minha cópia. Pra eu poder ter aqui em casa. Eu tô colecionando os meus clássicos. Que eu vou lê-los. Eu vou lê-los. O link tá aqui na descrição. E parabéns pros meninos do estúdio GGAC. Por esse trabalho incrível. Eu espero que eles façam muito sucesso. Que eles cresçam. Que eles sejam mais uma dessas editoras. Que começaram com financiamento coletivo. E que já tem, né? O próprio portfólio grande com um monte de livro aí saindo. Site próprio e tal. E você pode comprar. Ou no financiamento ajudando ou não. É uma forma de ajudar o mercado editorial brasileiro. Que tá num momento complicado por conta de crise. Mas por conta do povo brasileiro que ainda não lê. Como a gente gostaria que lesse. Então comprando o livro vocês estão ajudando. Uma galera que tá muito apaixonada por fazer esse mercado ser cada vez melhor. Agora vamos a Cassandra Clare. Que eu sei que vocês estão ansiosos pra ouvir toda essa história. Mas eu quero apresentar a vocês agora Judith Lewis. Que nasceu no dia 27 de julho de 1972. Tem 47 anos de idade. E usa o pseudônimo Cassandra Clare. Cassandra Clare nasceu no Irã. E veio parar nos Estados Unidos na época do ensino médio. Eu não sabia que Cassandra Clare tinha nascido no Irã, gente. Sério. Ela começou a escrever com uma fanfic de Harry Potter. Que chamava The Draco Trilogy. The Draco Trilogy. E uma fanfic de Senhor dos Anéis. Que chama The Very Secret Diaries. Assim que Cidade dos Ossos foi publicada. Ela deletou todas as fanfics dos sites por aí. A gente vai entrar um pouco mais no detalhe de por que será que ela deletou? O que será que aconteceu? E as polêmicas já começam daí. Hoje em dia Cassandra Clare vive com seu marido e mais três gatos em Massachusetts nos Estados Unidos. E foi em 2004 que ela começou a trabalhar no livro Cidade dos Ossos. Que é o primeiro livro dos Instrumentos Mortais. Mas que só foi publicado em 2007. Essa parte aqui eu vou até ter que ler. Porque é muita coisa. Ao longo de todos esses anos, né? Desde então. Ela já escreveu seis livros de Instrumentos Mortais. Três livros de Peças Infernais. Três livros de Artifícios das Trevas. Alguns outros livros de companhia. Tipo Crônicas de Ben. Codex de Caçadores de Sombras e tal. Mas dois livros de As Maldições Ancestrais. Que ainda não acabou. Tem mais um pra sair. Dois livros de As Últimas Horas. Também que não acabou. Falta mais um pra sair. E além disso vem aí a trilogia The Wicked Powers. A princípio The Wicked Powers vai fechar. Finalmente. O universo dos Caçadores de Sombra. Dos Shadowhunters. E vai se passar três anos depois da conclusão de Artifícios das Trevas. Além desses 255 mil livros do mesmo universo. Cassandra também escreveu em parceria com a Holly Black. A série Magisterium. Né? Com o Desafio de Ferro e etc. E mais alguns outros contos que aparecem aí em antologias e tal. Enfim. Uma estimativa de 2017. Dizia que a Cassandra Clare já vendeu mais de 50 milhões de cópias. Mas assim. Isso em 2017. Né? Já tem quatro anos. Com certeza. Várias outras séries ela publicou nos últimos anos. Já foi muito além dos 50 milhões de cópias. Mas gente. 50 milhões de livros. É muito livro. E muito dinheiro também. Tudo bom? O universo Shadowhunter também, como vocês devem saber, já foi adaptado pra filme. E depois pra série de televisão. Nenhum dos dois teve muito sucesso comercial. E todos eles foram cancelados, né? A gente só teve um filme. E teve três temporadas de Shadowhunter. Mas foi cancelado pela ABC. Mas na verdade que é no Freeform. Mas o Freeform é um canal da ABC. Que tudo isso pertence à Disney. Mas nem tudo são flores. Como vocês já devem imaginar. Porque estamos falando de polêmicas aqui. E sucesso. E uma infinidade de livros do mesmo universo. Já teve muito debate, né? Pela internet e tal. Fóruns, etc. Sobre a Cassandra Clare ter originalidade nas histórias que ela escreve. Por exemplo, alguns fãs mais antigos que leram as fanfics. Que conhecem a Cassandra Clare desde a época das fanfics. Dizem que tem muitas cenas nos livros de Instrumentos Mortais. Que são cópias exatas da fanfic The Draco Trilogy. Além de também ter várias teorias de que Instrumentos Mortais tem várias similaridades com Harry Potter. Ou personagens e tal. Eu diria, assim, aí agora entrando na minha opinião. Sei que eu falei que não ia dar opinião, mas vou dar a opinião aqui rapidinho. Eu diria assim, que se ela pega a cena que ela que criou, que ela que construiu e coloca no livro. Eu não diria que é plágio. Porque ela tá plagiando ela mesma. Eu diria que talvez seja um pouco de preguiça. Mas às vezes ela escreveu um negócio que ficou tão legal e ela quer usar. É claro que The Draco Trilogy é uma adaptação, é uma fanfic de Harry Potter, né? Mas ao mesmo tempo, muita gente que leu sabe que nem era muito parecido assim com Harry Potter. Eu não li, não posso dizer. Eu tô falando opiniões aí da internet. Mas o que a galera diz é que ela pegou, né, os personagens, o Draco, o Harry, etc. Que ela escreveu na fanfic. E ela só trocou os nomes por personagens de Instrumentos Mortais. Isso, inclusive, é uma teoria de por que que dizem que ela tirou, né, as fanfics da internet, né? Na hora que ela publicou Cidade dos Ossos. Pra galera não conseguir fazer muita relação. Isso também já aconteceu com vários outros autores, né? Que começaram, por exemplo, com o Wattpad, etc. Depois tiram do ar e, enfim, vai pro livro original. Mas no caso aqui, a gente não tá falando de um livro que começou no Wattpad e virou um livro efetivo. A gente tá falando de uma fanfic e depois uma outra história que tecnicamente não era nada a ver. Mas que, na verdade, né, foi originário daquela fanfic. Embora também existam outros livros que foram fanfics. Por exemplo, 50 Tons de Cinza foi fanfic de Crepúsculo. E After, que era uma fanfic de One Direction. Então, ou seja, tem... Isso acaba acontecendo. O que começa a ficar mais pesado é que, em 2001, seis anos antes de Cidade dos Ossos ser publicado, de acordo com todos os portais de fãs, a Cassandra Clare foi expulsa do site fanfiction.net. Que era o maior e foi o maior site de fanfic do mundo. Porque, na época, um usuário denunciou a Cassandra Clare por plágio de um livro chamado The Hidden Land. Que é de uma autora chamada Pamela Dean. Naquele momento específico de 2001, esse livro The Hidden Land, ele nem era mais publicado pela editora gringa lá, que publicava ele. Então, ele era meio que esquecido. Mas o cara lá, do fanfiction.net, conhecia o livro e começou a ver que existiam trechos muito iguais ao livro. Em The Draco Trilogy, tá? Não em Instrumentos Mortais. Além dessa denúncia de plágio lá no início da carreira, eu achei umas outras referências também muito interessantes sobre a produção do filme de Instrumentos Mortais. Na época que o filme de Instrumentos Mortais foi anunciado, né, pro grande público, foi uma coisa muito grande, né? Porque tinha muito fã, a série era de um sucesso enorme. E todo mundo tava achando que os Instrumentos Mortais seria um novo Harry Potter, no caso dos filmes, né? Que eles teriam o mesmo sucesso e relevância que os filmes de Harry Potter tiveram. Os filmes de Harry Potter foram sucessos estrondosos, assim, absurdos. E na época, Cassandra Clare veio a público dizer que tava muito envolvida na produção, que ela sabia muito do que tava sendo feito, que ela se envolvia em tudo, etc. E depois que o filme foi um grande fracasso e foi cancelado e não teve o filme, o segundo filme, a Cassandra Clare veio a público dizer que, na verdade, ela não foi envolvida em muitas decisões criativas do filme. E por isso que o filme não tinha sido muito bom. Então, o que que, no final das contas, aconteceu de verdade, né? Ela se envolveu na produção e não ficou boa? Ou ela não se envolveu na produção e por isso que não ficou boa? A gente nunca vai entender muito bem, saber o que aconteceu nesse bastidor aí. Além dessa história, e depois a gente vai falar um pouco também sobre a questão da série, né? Do Freeform, da ABC. Porque também tem uma outra polêmica aí, quer dizer, uma possível outra polêmica escondida aí no meio, que a gente também nunca vai entender muito bem, mas daqui a pouco eu chego nela. Além dessa questão, eu li uma porrada de fórum, de site, de blog, um monte de textão pra fazer o roteiro desse vídeo. E eu vou deixar todos os links das fontes aqui na descrição. Tá tudo em inglês, mas se você quiser ler lá, entender tudo, todas as polêmicas, pode ir lá que você vai achar tudo que eu tô falando aqui pra depois não dizer que eu tô inventando na minha cabeça, tá? Mas existem uma série de denúncias, entre muitas aspas, de pessoas de fóruns que argumentaram que quando eles levantaram que a Cassandra Clare tinha ou plagiava algumas coisas da própria fanfic ou de outros livros ou de outras histórias, que a Cassandra Clare e a equipe dela, advogados, etc, eram super duros. E eles eram... chegavam a ameaçar os fãs. Eles procuravam, mandavam DM pros fãs. Aparentemente, a Cassandra Clare, lá no início da carreira, por coisa dos fóruns e de fanfic, fóruns de Harry Potter, etc, a galera argumenta que ela era muito agressiva, que ela batia de frente, que ela brigava, que ela ofendia leitores, jovens leitores, porque a maioria era jovens, adolescentes, crianças, etc, e que ela era super bruta com as pessoas e tal. Isso é uma teoria que você pode ler nos fóruns aí, que eu vou deixar aqui embaixo, esse papo de como era antes, né? Quando ela tava começando na carreira. Até que a gente chega em 2016. Em 2016 foi a grande polêmica envolvendo a Cassandra Clare. Pra quem não sabia ou nem sabia dessa história, mas essa história, ela chega... Ela é tensa, ela é triste, mas ela chega a ser um pouco engraçada. Em 2016, a Cassandra Clare foi processada por uma autora chamada Sherilyn Kenyon, que é autora de um livro chamado The Dark Hunters. The Dark Hunters foi um livro publicado em 1998, ou seja, nove anos antes de Cidade dos Ósseos. Você, inclusive, consegue comprar na Amazon por R$18,00, inclusive o e-book. E assim, gente, eu pesquisando um pouco mais sobre esse livro, a capa e a sinopse me pareciam meio que um romance sobrenatural erótico, tá? Sendo bem sincero. Então, pela sinopse, pela capa, eu não consegui ver muito a relação com o Shadowhunters, mas tudo bem. A Sherilyn alega no processo que as duas histórias têm o mesmo formato. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo a cópia do processo, tá? Tem, sei lá, 50 páginas que ela descreve, a autora, né? A Sherilyn descreve no detalhe por que ela acha que é um plágio. Ela diz que a história dela também é sobre um grupo de guerreiros, jovens, que precisam proteger o mundo de criaturas sobrenaturais, né? Que querem destruir o mundo. E, ao mesmo tempo, precisam seguir as suas vidas de jovens. Eu diria, gente, que essa sinopse, essa estrutura de livro é qualquer filme da Marvel e até Power Rangers, se a gente for parar pra pensar. São jovens que lutam contra os seres sobrenaturais e que têm que seguir as vidas normais ainda do dia a dia. Então, Power Rangers. Além disso, nas duas histórias, eles têm um livro que serve como guia de como eles devem se comportar, de como eles devem atacar essas criaturas e tal, fazer o trabalho deles, né? Como Dark Hunters ou Shadow Hunters. Além disso, nas duas histórias, o protagonista se torna parte desse grupo de guerreiros depois de serem salvos por uma pessoa loura muito bonita. Essa é a descrição dela. Eles também vão precisar matar os seus pais, que a própria autora Sherilyn diz que são pais demoníacos. Mas um dos argumentos que a Cassandra Clare levou pro juiz, né? Levou pro processo, era de que o Valentim, né? O pai da Clary, ele não é um demônio, né? Ele é só um babaca escroto, mas ele não é um demônio. Além disso, eles usam espadas que são forjadas divinamente, com fogo celestial, tem nome e tal. Eu até li o depoimento de uma autora, chamada Courtney Milan, que ela saiu em defesa da Cassandra Clare no Twitter, se eu não me engano. E ela fala muito que assim, gente... Assim, desculpa, mas você descreveu qualquer plot de livro de fantasia jovem, né? Você pegar guerreiros que, na verdade, são pessoas normais e que têm que destruir seres sobrenaturais, é um clichê, não é uma história original, não é um formato original que você inventou. Você não inventou isso, isso já existe de muitos anos. Power Rangers tá aí pra provar, né? Desde quando é criança, antes de tudo isso aí. Anos depois, a Cassandra Clare escreveu no Tumblr dela a versão dela sobre os fatos, depois que o negócio já tava bem mais adiantado. Isso foi em 2018 ou 2019. Ela explicou melhor que, na verdade, a acusação da Sherilyn nunca foi de plágio, porque plágio é você copiar exatamente pedaços, trechos, frases e tal. O que aconteceu, que a Sherilyn denunciou, foi uma quebra de direito autoral. Então, ou seja, ela não argumentou que a Cassandra Clare copiou pedaços do livro, mas copiou a estrutura narrativa, o formato, personagens, etc. Além disso, na denúncia que a Sherilyn fez no processo, ela fala muito que ela teve uma reunião com a Cassandra Clare, que elas fizeram uma negociação, que a Cassandra Clare prometeu que não usaria o nome Shadowhunters como nome marca, né? Só dentro do livro, mas não como marca. Mas ela nunca conseguiu provar isso. Então, em 2016 mesmo, a acusação de quebra de direito autoral caiu, né? Caiu por terra, ela não conseguiu comprovar nada daquilo, de que existia realmente um formato no livro dela que era único. Então, logo daí, a parte da quebra do direito autoral já caiu. O que ficou sendo discutido ainda por alguns anos foi a questão de trademark, né? A questão do uso da marca. Como a gente tá falando aqui, a Sherilyn, ela tinha o poder pela marca Dark Hunters. Além disso, ela tinha uma arte, né? Um símbolo que ela usava, era um pouco parecido com o símbolo das runas, né? Que a Cassandra Clare usava em algumas capas de livro e tal, capa de capítulo, enfim. A Sherilyn disse que se sentia lesada e que isso causava uma dúvida nos leitores e que ela perdeu dinheiro porque a Cassandra Clare vendeu muito livro em cima dela, dos Dark Hunters. E aí, esse é o ponto que a Cassandra Clare explica no post dela no Tumblr, né? Nunca foi intenção da própria autora que o nome Shadowhunters fosse um nome que ficasse conhecido à série, né? Eles queriam que fossem Shadowhunters e tal, mas não precisaria ter virado nome do livro, nome da série, nada do tipo. Mas que essa foi uma decisão da própria editora e, no caso da ABC e da Freeform, de usarem esse nome Shadowhunters em vários tipos de produto, merchandising, etc. Aí é que eu ia falar pra vocês, nesse ponto que eu ia entrar quando eu tava falando da Disney, né? Da Freeform e da ABC como um todo, e inicialmente do problema que ela teve com a produção do filme, aparentemente ela também teve algum problema com a produção da série. Porque ela deixou bem claro no texto do Tumblr que ela e a Disney têm as suas diferenças. Ela não entrou no detalhe, mas ficou muito claro que alguma coisa aconteceu ali na produção da série que causou algum atrito entre a Disney e a Cassandra Clare. É um detalhe que eu não consegui descobrir qual que é. Ela não falou abertamente, nem poderia falar. Provavelmente é uma questão contratual que não se deve se discutir, etc. Mas a gente já entendeu ali pelo post do Tumblr que a Cassandra Clare não estava muito feliz com a produção da série por alguma questão. Isso pode significar alguma coisa como pode significar nada, mas pode significar que ela tem uma dificuldade de trabalhar com outras empresas, com outras pessoas. Porque ela já teve um problema com a produção do filme, depois ela teve um problema com a produção da série. Mas isso pode não significar nada, gente. Pode ter sido só uma coincidência também. O fato é que se a Sherilyn tivesse ganho o processo, tudo o que usasse a marca Shadowhunters e as runas não poderia mais existir. Logo, não ia poder mais ter livro, não ia poder mais ter filme, não ia poder mais ter série, não ia poder mais ter produto licenciado, né? De marca, pôster, camiseta, enfim, caderno, qualquer coisa que tivesse o nome Shadowhunters ou que usasse a runa não poderia mais ser usado porque ela perderia o direito daquela marca pra Sherilyn. Isso, inclusive, gente, vocês podem falar assim Ah, mas era Shadowhunters, não era Darkhunters. Mas isso na lei do direito autoral é fato, né? Se o juiz achar que realmente é um produto derivado e que tem uma nomenclatura muito parecida ou até uma identidade visual muito parecida que pode causar confusão, ele pode simplesmente cancelar o uso da marca por quem registrou depois. No caso, a Cassandra Clare publicou o livro depois. Logo, mesmo que ela não tivesse registrado a marca, pelo menos no Brasil é assim, ela perderia o direito do uso. No Brasil, essa questão de uso de marca, ela é muito confusa, né? Eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas no Brasil é muito confusa. Tecnicamente, você pode, no INPI, registrar uma marca, registrar uma logo, enfim, todos os elementos que você quiser registrar. Mas, mesmo que você não registre, se você publicar, se você usar uma marca, né? Quando você vender algum produto, criar o seu produto, qualquer que seja, por mais que ele não esteja registrado no INPI, você tem um direito de uso porque você usou primeiro. Então, se alguém vier depois e tentar registrar a sua marca, você pode argumentar que você teve uma obra audiovisual, um produto, qualquer que seja, anterior e logo você tem o direito para aquele uso de marca. A Cassandra, nesse post dela, e essa é a parte triste da história como um todo, ela disse que essa situação como um todo deixou ela muito deprimida, que ela efetivamente pensou em suicídio, porque ela falou, cara, eu vou perder o trabalho de uma vida inteira para uma pessoa que eu nem conheço, que eu nunca ouvi falar, que eu nunca li um livro dela, que eu não faço a menor ideia do que ela está falando e eu vou perder todo o trabalho da minha vida para uma pessoa X, que está aqui tentando, de má fé, destruir o meu trabalho. Às vezes, gente, assim, sendo muito sincero, talvez nem tenha sido de má fé. Talvez a Sherilyn não tenha ido atrás da Cassandra Clare porque ela queria ganhar dinheiro fácil. Talvez ela realmente achou que tivesse similaridade nas obras e foi uma coincidência, isso pode acontecer, né? E o juiz, no final das contas, ele pode falar assim, olha, eu não vejo má fé, mas eu vejo uma perda financeira para o autor que publicou a primeira obra, então a gente vai dar causa ganha para ele. Não foi o que aconteceu, temos ainda Shadowhunters aí em tudo quanto é lugar, não foi por isso que a série foi cancelada, inclusive, Cassandra Clare quis deixar bem claro que não foi por isso que a série foi cancelada. E, além disso, eu li umas outras coisas sobre a autora, sobre a Sherilyn, e, assim, é uma loucura, assim, a história toda é muito louca, sabe? Tipo, ela processou o próprio marido e pessoas que trabalhavam com ela dizendo que foi tudo um complô, que eles roubaram documentos dela e entregaram para a Cassandra Clare, para a Cassandra Clare fazer o livro com base nas histórias dela, nas ideias que ela tinha, uma coisa muito doida, tá? Então, assim, talvez seja uma pessoa que tenha uma outra questão, né? Aí, por trás, né? Talvez não seja realmente má fé, mas talvez seja uma mania de perseguição e a coisa foi, por um lado, muito doido. Sobre essa história como um todo, né? Como a gente já falou, a coisa do plágio, pelo menos pela parte da Sherilyn, não deu em nada. Não sei se o processo ainda está correndo, mas eu acho que não. Mas até hoje, nada aconteceu, provavelmente não vai acontecer mais. E tem também toda a questão da fanbase, que a Cassandra Clare perdeu parte dela por essas questões de, ah, plagioou, e aí, quando eu denunciei que ela plagioou, ela foi super reativa, ela foi grosseira, ela me ameaçou, etc. O fato é que, sim, gente, essa galera é um pouco emocionada, mas não é só a galera que lê Instrumentos Mortais. É qualquer público jovem, fórum com muita gente jovem, a galera é emocionada, a galera se irrita e briga por qualquer coisa e vira toda uma questão. Assim, eu estava vendo, por exemplo, o post das pessoas falando que elas estavam com medo do que a Cassandra Clare podia fazer com a família delas, do que a Cassandra Clare ia mandar polícia na casa delas, uma coisa muito, muito doida. É claro que, assim, uma acusação de plágio, independente de onde seja, pode gerar, sim, implicações legais. E aí, gente, não é uma questão da Cassandra Clare ser fofa ou não ser fofa. Se você vai publicamente no seu blog ou no Goodreads ou sei lá onde pra falar que o autor plagiou o outro, você pode, sim, ser chamado pela justiça pra provar o que você está falando. E isso é um fato. E não é só pra autores, é pra qualquer mercado, né? Então, eu não sei exatamente como a Cassandra Clare lidou com isso, né, efetivamente com essas pessoas, mas se ela entra em contato com a pessoa e diz apaga o post ou então eu vou processar você, ela não está errada, né? Errada ela não está, ela está certa. Ninguém pode acusar ninguém com essa coisa de direito de expressão. Uma coisa é você opinar dizendo que não achou bom o livro, que é ruim, etc. Outra coisa é você ir publicamente dizer que alguém copiou deliberadamente outra pessoa. Você vai ter que ser chamado pra depor e pra dizer o porquê. Pode ser que você chegue lá e mostre todos os detalhes de porquê que você acha que é um plágio, mas você pode, sim, ser chamado a público e pode ser processado por calúnio de infamação. Isso é um fato, né? Não é uma questão de ser fofa ou não ser fofa, de você ter 15 anos e falar na internet que você quiser falar. No final das contas, é o trabalho de uma outra pessoa. Então, olha eu aqui defendendo Cassandra Clare. Olha eu aqui defendendo Cassandra Clare. Eu só não defendo o fato dela escrever 150 livros do mesmo universo, mas o resto eu estou defendendo. E assim, gente, outra coisa é eu não duvido de forma alguma do fato de que pessoas em fóruns, em blogs, etc., podem sofrer bullying e podem ficar traumatizadas com isso, né? Eu vi algumas pessoas falando que eu fiquei muito traumatizada com a forma que ela lidou com a situação, com a forma que ela colocou outras pessoas contra mim, ela colocou fãs que gostam dela contra mim, as pessoas me ofenderam, me atacaram, me humilharam. Eu não duvido disso e eu acho que isso é uma coisa muito séria. E isso acontece, gente. Esses fóruns e tal, como acontece no YouTube, como acontece em blog, se um autor ou qualquer outra pessoa incita um grupo de pessoas contra uma única pessoa, vira uma coisa, obviamente, nem um pouco saudável, super agressiva e que pode gerar problemas verdadeiros para aquela pessoa, né? Por mais que, às vezes, a pessoa esteja errada e tenha falado alguma coisa no calor do momento que ela está errada, o linchamento virtual não deveria acontecer, né? Se é para resolver, que resolva legalmente, então, na justiça. Bom, é isso. Essas foram as polêmicas envolvendo o plágio da Cassandra Clare. E eu confesso para vocês que quando eu montei esse vídeo, eu não sabia de muitas coisas, mas eu já ouvia falar de que existiam muitas similaridades de instrumentos mortais com Harry Potter e tal. Eu já li instrumentos mortais inteiro, eu li Harry Potter inteiro. Eu nunca fiz muito essa conexão, assim. Eu acho que tem elementos de fantasia que você pode até achar que são parecidos, mas ao mesmo tempo é tudo muito assim em livros de fantasia jovem, entendeu? É claro, assim, muita gente fala a coisa lá que eles usam para fazer as runas poderia ser vista como uma varinha. A runa, ela é um desenho tipo uma tatuagem, inclusive a Cassandra Clare disse que ela foi inspirada por um estúdio de tatuagem, mas ela é um desenho, ela é um formato. Poderia ser o formato que você faz com a varinha, né? E você faz um feitiço. Mas, gente, é isso, história de bruxo, de feitiço, de magia, existem há milhões de anos, entendeu? Milhões de anos, aquele exagerado. Mas existem há muitos anos, então, assim, não tem muito como você achar que isso é uma coisa específica da Cassandra Clare. Essa coisa, por exemplo, do personagem principal que ele é uma pessoa normal e, de repente, ele descobre que ele tem uma importância muito grande, gente, isso também é jornada do herói, o nome disso. É um arquétipo de muitos anos que existem em vários outros livros e vários outros filmes e tal. Não foi inventado pela J.K. Rowling, como não foi inventado pela Cassandra Clare, entendeu? Então, assim, tem... Jornada do herói é uma das plots mais usados e que eu já enjoei e que, inclusive, eu acho que está diminuindo. Mas é muito comum a Clare ser essa menina mundana normal que depois descobre que tem um pai que é um pai muito relevante, que tem um parentesco de relevância, que tem poderes. Isso é uma coisa que, em todos os lugares, é assim, entendeu? O próprio Matrix, aquele filme Matrix, é basicamente sobre isso. É sobre a jornada do herói total, entendeu? Um cara que achava que era um ser normal que descobre que ele tem uma importância de ser o escolhido. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês já sabiam dessa história, se vocês não sabiam, o que vocês acham dessa coisa como um todo, se vocês acham que... Quais são as similaridades entre Harry Potter e Instrumentos Mortais, até porque tem essa coisa toda de que ela criou uma fanfic de Harry Potter e depois ela usou muito dessa fanfic de Harry Potter em Instrumentos Mortais, me conta aí que eu quero saber, quero ouvir mais os detalhes de vocês e também sugiram aí outros autores que vocês queiram saber mais detalhes. Eu já tenho uma listinha de outros autores aqui. Não precisa ser só polêmica, como eu já falei, tá gente? Pode ser autor que você queira saber mais sobre a vida do cara, sobre detalhes, etc. Porque eu mesmo não sabia, eu já não sabia que o nome da Cassandra Clare era Judith. Aqui ó, eu nem sabia que era um pseudônimo, eu já descobri coisas aqui. Olha que eu já li 10 livros da mulher e eu não sabia disso, mas eu sei que tem muita gente aí que é fã e provavelmente já sabe disso tudo. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu já falei, comenta aqui embaixo, me siga nas redes sociais, dá um gostei no vídeo que me ajuda muito, se inscreve no canal, me ajuda mais ainda. Compre os livros da Cassandra Clare usando os meus links que estão na descrição. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!